E uma força-tarefa foi criada para garantir a distribuição de equipamentos, remédios e o atendimento médico nas aldeias. A chegada da Covid-19 fez o planeta mudar rumos e prioridades. Vieram as medidas de proteção e combate à doença com foco no grupo de risco. Aqui no Brasil, os indígenas em aldeias receberam atenção especial. Uma força-tarefa foi criada pelo governo federal. Aviões da FAB partiram para as regiões mais remotas carregando equipamentos, medicamentos e cestas básicas. Dezenas de profissionais de saúde também foram enviados. Em 12 operações especiais, um total de 654 toneladas de material auxiliou mais de 60 mil atendimentos médicos. Nós levamos uma série de benefícios na área de saúde para 155 mil indígenas. Para reforçar o atendimento nos postos indígenas, mais 34 equipes locais foram contratadas e disponibilizado transporte para os casos mais graves. Viaturas, barcos e helicópteros levaram indígenas para os hospitais mais próximos. Essa força-tarefa, segundo o Ministério da Defesa, deve atuar também durante a campanha de vacinação. O trabalho de prevenção ficou a cargo da FUNAI. 300 barreiras sanitárias foram montadas para minimizar a chegada do vírus nas aldeias. A Fundação Nacional do Índio investiu 28 milhões de reais na prevenção da doença, com a distribuição de quase 70 mil kits de higiene e limpeza, 200 mil equipamentos de proteção individual e 425 mil cestas básicas e 184 ações de fiscalização em 128 terras indígenas. O próximo passo será o repasse de 10 milhões de reais para apoiar a sobrevivência das aldeias na pós-pandemia. Nós já estamos providenciando a aquisição de tratores, de carretinhas, de ferramental, de plantadeiras, adubadeiras, para que eles possam, no desenvolvimento do etnodesenvolvimento, se sustentar. A Conab também colaborou distribuindo cestas básicas. Essa ação foi estendida a quilombolas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Só até o mês de agosto foram mais de 6.800 kits alimentação. As doações seguem programadas até maio do ano que vem.